Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí rapaziada, beleza? Bruno Clash na área! Mais um vídeo pra vocês! E é o seguinte, manos, é o seguinte Amanhã, vou trazendo pra vocês uma novidade hoje Amanhã estarei na Anime Friends aqui em São Paulo Lá no Campo de Marte, aqui do lado da minha casa, mano Bem pertinho mesmo Aqui na Zona Norte, na Anime Friends Que vai rolar ali, ó, a partir de hoje Na verdade já rolou hoje, dia 8 E vai até dia 17 de julho Vai ser 8, 9 e 10 de julho, esse final de semana E o próximo final de semana, 15, 16 e 17 Sendo que no dia 16, às 13 horas da tarde Eu vou estar aí no palco do Anime Friends Respondendo perguntas da galera Vai estar eu e o Gustavo aí dos Clashers Nós vamos estar no palco, nós somos convidados aí Já agradecendo a rapaziada aí, o Vlogs O Léo, o rapaziada todo Tamo junto, manos E é isso daí Então eu queria convidar vocês Pra poder ir lá visitar a gente Lá na Anime Friends Que vai ser muito louco É um dos maiores eventos aí de São Paulo É, maior evento anime aqui do Brasil também, cara Não tem comparação, cara Ele é gigante Fica lá no Campo de Marte É um evento aberto É bem grande, cara Você não vai passar aperto Não vai ter problema com isso São, tem muitas opções De coisas pra você fazer lá dentro Tem a parte do palco Onde vai ter música Tem a parte do palco Onde vai ter youtubers de hora em hora Vamos ter aí uma sala de youtubers Que, cara, sempre tá lotada Cheia de youtubers lá dentro também Tem a parte das vendas, né Que a rapaziada compra alguns itens aí É, dos animes E o caramba Muita coisa Tem, é, concursos Tem, é, jogos, cara Você pode ir lá e jogar também Participar de jogos De torneios Cara, tem de tudo lá um pouco, cara É muito louco mesmo Vários youtubers vão colar lá também Diversos aí Eu vou deixar tudo aqui na descrição O link da Anime Friends também Pra você poder conferir aí O que eu tô dizendo Mas, cara, eu tô de olho aqui do lado É muito, é muito louco É muito louco Falar alguns nomes aí Que vão estar lá, ó Kawemora O Cossiello O Damiani O Gordoxo Irmãos Piologo Rapaziada louca Muka Muriçoca O Taos O Samuka O Asat O Taser O Ted Cara, baixa memória Tem muitos aí youtubers aí O Mítico Jovem Dani Russo A Eliene Toda a galera da PPF Molecada louca Cara, vai rolar muito youtuber top lá também Gustavo vai lá estar comigo também E é isso daí, irmãos Então quero ver uma galera lá de Clash lá Vem com a gente Vem trocar uma ideia A gente faz uma batalha lá brincando A gente vai gravar muita zoeira lá Eu e o Gustavo vamos gravar bastante E eu queria gravar com vocês Queria trazer vocês aqui pro canal, rapaziada Então é isso daí Venho convidar vocês a participar aí do evento Anime Friends Vai, começou hoje, né Dia 8 Amanhã eu vou estar lá Hoje eu não fui Mas amanhã eu vou estar lá, rapaziada Então eu vou chegar lá Provavelmente ali Em torno de meio dia Uma hora E aí, ó Vou que vou, mano Então eu quero ver todo mundo lá Só colar lá Me procurar Eu vou estar lá no meio da galera Só gritar lá Bruno Clash, seu safado E aí a gente troca o minete Numa foto Grava um vídeo Faz uma zoeira bacana Que a gente sabe fazer, né, irmãos Então é isso daí, rapaziada Fica o convite pra vocês Espero de coração que vocês vão Porque vai ser muito louco, mano Então é isso daí, rapaziada Encontro vocês amanhã Amanhã na Anime Friends Eu vou chegar por lá Por volta das 13 horas E tô lá esperando vocês Pra trocar uma ideia, beleza? Então é isso daí E no próximo sábado Eu boto um vídeo um pouco antes Falando um pouco mais Mas eu vou estar no palco E aí eu quero que a galera vá lá Pra fazer pergunta Pra subir no palco comigo Fazer uma zoeira Beleza? Então é isso daí, rapaziada Ricadinho rápido Amanhã estou na Anime Friends Moleques Amanhã e talvez domingo também vá Então fica ligeiro aí Já compra o seu ingresso Aqui no link aqui embaixo Beleza? Então é isso daí, rapaziada Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui Deixe o seu like Se você curtiu esse vídeo Pra fortalecer também, né, rapaziada Se você é novo no canal Já se inscreve aqui Pra não perder mais nada E olha, mano Tem novidade aí Mano, se não for esse mês Eu tô fechando pra esse mês Se não for esse mês Próximo mês Nós vamos ter aí a comemoração De 100 mil inscritos E vocês Inscritos do canal Bruno Clash Vão participar comigo, mano Então é isso daí, rapaziada Um abraço a todos É nóis Fui! Eu e o Mário É nóis Fui! Fui!